Viajei pra te buscar Galopei entre as peras Sem temer o perigo Galopei entre as peras Sem temer o perigo Como o risco de um raio De repente apareceu Minha boca vermelha E o mistério da noite A musa dos meus sonhos Guiada pelo vento A musa dos meus sonhos Guiada pelo vento Pisava sobre folhas Na caatinga revolta Me seguia com o olhar Como a estrela guia Carregava sua sina Num matar de destino Num açude de água clara Batizou meu coração Carregava sua sina Num matar de destino Num açude de água clara Batizou meu coração No extremo da varanda Foi mulher de cantador Perfumou a minha rede Enfeitou este sertão Carregava sua sina Num matar de destino Num açude de água clara Batizou meu coração Carregava sua sina Num matar de destino Num açude de água clara Batizou meu coração Viajei pra te buscar Nas matas e sertões Houve guisos de serpentes Houve guisos de serpentes Engulho e fogo de dragões Calopei entre as feras Sem temer o perigo Calopei entre as feras Sem temer o perigo Como o risco de um raio De repente apareceu Tinha a boca vermelha E o mistério da noite A musa dos meus sonhos Guiada pelo vento A musa dos meus sonhos Guiada pelo vento Pisava sobre folhas Na catinga revolta Me seguia como olhar Como a estrela guia Carregava sua sina Num matar de destino Num açude de água clara Batizou meu coração Carregava sua sina Num matar de destino Num açude de água clara Batizou meu coração No açude de água clara No açude de água clara No açude de água clara Perfumou a minha rede Enfeitou este sertão Carregava sua sina Num matar de destino Num açude de água clara Batizou meu coração Carregava sua sina Num matar de destino Num açude de água clara Batizou meu coração Música